Música Bem pessoal, sou o Vander, especializado em Mercedes-Benz Tenho minha carreira desde 1990 Eu transformei aqui na NAPAS Essa nobre oficina Em uma das unidades No qual se tornará uma rede no Brasil Aqui, de acordo com o meu processo De metodologia de trabalho Eu faço implantação Transformando as oficinas comuns Em oficinas premium especializada Esses tipos de itens aqui São os itens que nós proporcionamos para o cliente O diferencial nosso Aqui nós praticamos nossa visão Missão e valores E para o cliente ter as condições técnicas Que teria em uma concessionária E o conhecimento também de causa E eu proporciono aqui Num custo compatível E com o mesmo expertise Agora eu vou mostrar As minhas certificações E todo o protocolo de trabalho Como vocês estão vendo aqui Eu deixo minhas certificações Toda a minha carreira Esses 30 anos de carreira Algumas matérias que eu fiz Sou membro do portal Mercedes-Benz E da consultoria e assessoria técnica Como aponta aqui E o restante das certificações Caso o cliente tenha alguma dúvida Eu vou mostrar agora Passo a passo do meu processo E o treinamento que a gente Proporciona com a equipe Tá bom? Bem, como eu havia falado Esse quadro aqui É um protocolo de padrão de qualidade Stuttgart Motors Que eu criei Baseado nos protocolos americanos E alemães Aí eu fiz uma fundição E criei o meu aqui Tá? São um checklist de 150 itens Para que se faz uma revisão De ponta a ponta Para o proprietário ter noção Do que é O que ele paga E o que os profissionais Analisam o carro De para-choque a para-choque Isso daqui é para ter noção E parâmetro Dos serviços que foram feitos Para que numa próxima auditoria técnica Que ele precisa Possa valorizar até seu automóvel Na hora da venda Tá? Isso daqui é um checklist Dos itens que são efetuados E quando ele é aprovado 100% pelo proprietário Ele recebe a certificação Do mestre das Mercedes E o selo de qualidade Golden Como vocês estão vendo aqui A recepção do cliente Tá? O consultor recebe Passa o carro para o líder da oficina Efetuamos o orçamento Passamos para o cliente A aprovação Tá? Depois da aprovação Entra na execução Dos produtivos Auditoria técnica Após o término Do checklist cumprido Que os profissionais Efetuaram no carro Todos os serviços O líder da oficina Pega o carro Faz uma auditoria técnica Analisa todos os serviços Que foram feitos Faz o teste do carro Aprovando O carro Ele é liberado para lavagem E aí é entregue Para o consultor Poder liberar o carro Para o cliente Todo esse ciclo de trabalho São feitos em oito passos Tá? Conforme mostra esse diagrama Esses checklists aqui Dos 150 itens São o checklist Que o produtivo Fica na mão Junto com o auditor técnico Que é o líder da oficina Para conferir Item a item Do que foi feito no carro Tá? A inspeção de qualidade final Tem o checklist Inicial do carro Quando entra na oficina Tá? E aqui eu deixo Sempre pratico Coaching na equipe Para a equipe Sempre estar equilibrada Sempre com o alto astral Em produtividade Harmônica Tá? Os treinamentos deles E atualizações São feitos constantemente Eu sigo os protocolos E metodologia de trabalho Da montadora Critério Todos os detalhes Para que o carro saia Conforme o serviço Seja feito justo Conforme a nobreza da marca Tá? A minha intenção É tentar criar Uma oportunidade No qual Eu conheço A metodologia de trabalho Das concessionárias A metodologia de trabalho Que as oficinas De bairro Praticam Então eu criei Um protocolo Para que seja Um diferencial E uma oportunidade Uma opção Nobre Para o cliente De um carro Um super carro Ter essa garantia Tá bom? Agora eu vou lhe apresentar Parte dessa oficina No qual Fui contratado Para implantar o processo E torná-la Uma empresa Do meu projeto piloto Para ser referência Aqui no ABC Das muitas Que vamos implantar Ao resto do Brasil Tá? As empresas Que tenham interesse Em querer transformá-la Suas metodologias de trabalho As suas filosofias De uma oficina normal Eles me contratam A gente faz um diagnóstico Na empresa Aí transformamos ela Em oficina Para a oficina Padrão especializada Com treinamentos Implantando todos os princípios E protocolos de trabalho Tá? Depois eu criei Uma base No qual eu vou dar Sustentabilidade em todas elas Dando suporte técnico Mantendo Mantendo as atualizadas E se precisar Com acesso remoto Para ter melhor eficácia Nos diagnósticos Melhor precisão Essa vai ser uma das referências Minhas aqui no ABC Na qual eu vou indicar A carteira de cliente Focado nessa região As próximas Nós vamos criar em São Paulo E outros estados Tá bom? Fique atento As próximas dicas Tchau 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 Tchau